Agora a gente fala sobre o mistério dos círculos que apareceram mais uma vez na região rural de Ipuaçu neste fim de semana. Pois é, são os chamados agroglifos que estão sendo analisados agora por especialistas de Curitiba. Vieram para cá especialmente para isso. E a nossa equipe sobrevoou o local. Veja só. A cidade de Ipuaçu, que já é conhecida por registrar círculos misteriosos desde 2008, mais uma vez virou ponto turístico durante o fim de semana. É que novos sinais surgiram na cidade. Do alto é possível ver melhor os detalhes. Ao todo são 13 círculos e o maior tem o tamanho de um campo de futebol. Ufólogos do Paraná sobrevoaram de helicóptero a plantação, onde os agroglifos apareceram na manhã de sábado. Um perito criminal analisou a área e se impressionou com os detalhes dos desenhos feitos no local. Uma espiral com 60 metros de diâmetro e ladeada por um círculo de 30 metros de diâmetro. Nesse menor tem um desenho como se fosse uma ampulheta no centro. As características são de agroglifo autêntico, ou seja, a forma como ele é feito, os limites, o modo como essa gramínea está deitada ao solo. Tudo isso indica que é um agroglifo autêntico. Talvez você aí de casa esteja pensando que algum veículo estranho tenha entrado aqui pela plantação e feito este trabalho. Mas é justamente isso que impressiona os especialistas. A gente andou com eles ao redor da lavoura e não há nenhuma marca, nenhum sinal ou até trecho de trigo amassado. Outra situação que a gente consegue mostrar para vocês é que a plantação fica bem em frente à cidade. Qualquer movimentação estranha seria facilmente identificada pelos moradores. O que impressiona é que a largura aqui de cada círculo é idêntica uma da outra, medindo 85 centímetros. Se fosse feita por algum humano, conforme os especialistas, levaria dias para ficar pronta. Seu Valdemar é agricultor e mora a menos de 200 metros da plantação de trigo, onde as marcas foram encontradas. Ele conta que há dias identificou sinais estranhos pela região. Eu e a minha esposa estavam na janela da casa lá, o tempo estava para a chuva e tinha uma luz, uma vermelha aí grande, não tinha uma estrela, só tinha aquela lá. E nós ficamos olhando, olhando por uns 10 minutos. Nós voltamos para dentro de casa tomar água, quando nós viemos de volta, estava nublado, estava por cima das nuvens. E daí um clarão, mas muito grande assim por cima das nuvens, ficou mais uns 15 minutos e daí foi sumindo, sumindo e sumiu. Já os especialistas acreditam em uma energia superior e relatam que em 2008, quando os primeiros agroglifos surgiram nas lavouras, o sinal de celular no município quase não aparecia. Mas dentro do círculo, o aparelho funcionava normalmente. Nós não encontramos aqui nenhum vestígio de que isso tenha sido produzido por ser humano. Não há pegadas, não há marcas, não há nada. Há um perito policial da Polícia Civil do Paraná atestando isso. De maneira que agora nós temos uma forma de mostrar à comunidade científica que esse fenômeno foi produzido por alguma forma de inteligência. Essa inteligência não é humana, não é terrestre e ela está se manifestando aqui e isso requer o estudo. Ainda em Ipoaçu, outro sinal com formatos diferentes apareceu no fim de semana. Foi a menos de dois quilômetros de onde as primeiras marcas surgiram. Esse círculo já vem aparecendo há vários anos aqui no município de Ipoaçu e até agora não se tem uma definição. Eu creio que até pode ser algo, objeto não identificado ou coisa semelhante. Não tem mistério, acho que deve ter mistério. Tem que ter mistério. Porque o jeito que fizeram lá não tem quem faz. Acho que deve ser um objeto não identificado que faz isso na lavoura, né? Não dá para saber, certo, se é uma aeronave, é extraterrestre ou terestre, sei lá, mas que é um objeto não identificado que deve fazer isso. É porque é muito perfeito para ser uma coisa feita do chão, né? Isso é uma coisa inofensiva, tem se mostrado assim todos os anos. É mais algo que alguém faz, que uma inteligência faz para não chamar a atenção, para não ter nenhum perigo para a população. Já se comprovou isso, inclusive, já se consumiu as plantas que foram amassadas por esse método e as pessoas não passaram por nenhum tipo de problema. Os ufólogos de Curitiba colheram fotos e imagens dos círculos e dentro de três dias devem apresentar um parecer. Uai, seu app de vídeos curtos.